Sejam muito bem-vindos a mais tarde, eu sou o Thiago Chaveiro, estou com o meu, minha cobaia super resistente aqui, o Filipinho, e hoje a gente vai falar sobre descer para subir, coisa esquisita né, não nota esse meu dentão quebrado aqui ó, que depois eu vou falar pra vocês o que que vai rolar nessas dentes aí, é nóis. Rapaziada, para você que acompanha o canal, sabe que eu estou meio sumidão, vai estar estudando, competindo, malhando, tem uma mulher, então cara, é difícil ter tempo para gravar esse negócio aqui né, mas ultimamente eu tenho tido uns resultados muito legais nas minhas tatuagens, depois o Felipe até vai mostrar para vocês ali, e aí eu estou com um planejamento novo aí para minha carreira, vou falar para vocês que talvez é uma ideia, algum tratador deve estar travado aí também não sabe o que fazer, então às vezes tem que dar uma refletida. Mas antes que isso, você está falando, incidente quebrado aí, então rapaz, estou botando esse tratamento aí, estou ajeitando essa minha cara feia, vou botar lente de contato no meu dente, para ficar branquinho, bonitinho, isso aqui é só um provisório, entendeu, uma resina bem fraquinha, porque o incidente já desgastou para colar depois do bagulho, é bem da hora, aí quebra né, comendo pão aí. Mas vamos lá, então por que que, falando aí, ah Thiago, vai descer o nível para subir, bom, primeiramente quando você vai migrar para um outro estilo, quando você vai migrar para um outro estilo, você, cara, você não vai acertar de primeiro, entendeu, né Felipe, você não vai ser, tipo, fazer o bagulho, você vai ficar bom nos primeiros, então você vai ver se o trampo dá uma quedinha, se as montagens não ficam boas, mas aí você tem que ter coragem, tem que saber o que você está buscando, né. Ah, mas o que você está pensando em fazer, mano, eu gosto muito do trampo de uma mina aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é a Piro, Piro Genco, ela faz umas fusions, o trabalho é bem mais feminino, tipo, é um realismo com cartoon, com uma montagem bem anatômica, cara, eu acho, tipo, o trampo dela é muito zica, mano, bastante inspirador, ó, tipo, coloca uma mãozinha comics, umas letrinhas ali, e às vezes dá um matema simplificado no realismo, eu acho bonito isso, tipo, você olha o trampo dela, você vê que é característico dela, foi ela que desenvolveu isso, as cores são dela, né. Ah, Thiago, você vai lá pedir as cores dela? Cara, amplia a sua mente, as cores, quando você está com uma cor diferenciada, é algo que geralmente o trampador cria, essas paletas de cores, então, você vem pedir para o cara passar as cores que ele criou para ele, ter um diferencial, é meio feio, né, tipo, não se perde essas coisas que o trampador, ó, que cor que é essa ali? Se você não acha para comprar, é porque o cara criou, mano, entendeu, para ser diferente, então ele não vai te ensinar, se liga, todo artista que está, pelo menos, pensando em ir para uma parte mais, é, tem uma característica na arte, né, algo diferencial, ele não vai te passar isso até que, pelo menos, ele seja reconhecido por tal, né. Então, é mais ou menos o que a gente vai fazer, o Felipe aqui a gente já estava estudando, mas antes eu vou mostrar para vocês os resultados aí, dos trabalhos que a gente fez, no braço dele, é, a gente ficar, eu tenho que estar cicatrizando agora, né, Felipe, faz uma semaninha, e o outro já está cicatrizado em mais de um mês e pouco, cara, olha as imagens aí. Então, meus amigos, esses aqui são os trampinhos, esse aqui está cicatrizadão já, bem legal, estou bem contente, detalhes, está tudo ali, e esse aqui tem uma semana vai fazer, cicatrizando, bem bonito, pode ver, tem umas casquinhas aqui ainda, todos os efeitos estão ali, agora que vocês viram, aí você pensa, poxa, agora que você chegou nesse nível top, você vai me ganhar para outra coisa? Fê, o que você acha? O que você acha que eu tenho que fazer isso? Ahn, corta. Pera, se você está funcionando, é lógico que ele não vai saber, né, cara, ele está aprendendo, mas é que é assim, rapaziada, eu acabei de participar de um evento muito grande aqui no Sul, e eu não ganhei, mas eu não fiquei bravo, porque realmente o nível estava muito parelho, entre as categorias, aí eu notei, o que eu posso fazer para dar um passo à frente, sacou? Como que eu posso garantir que eu vou ganhar no evento, se eu acertar, é lógico? Como que eu, qual que é o diferencial? Pensei, cara, tem que fazer trabalho autoral, porque eu acho que o limite de você ser um tatuador é você fazer bem tudo, tipo, ser um copiador e tal, e quando você passa para o artístico, para você virar um artista, você tem que fazer algo diferente. Poxa, é, criar nem que seja picote de fotos e montar um bagulho e você montar do seu jeito, sacou? E é isso que eu quero agora para mim, para mim ter um diferencial, não fazer o que alguns artistas fazem, todo mundo não, porque não é todo mundo que faz um trampo desse, mas o que alguns tatuadores fazem, eu não quero fazer, eu quero fazer diferente, né? Quero ser conhecido por alguém, então eu vou ter que dar uma descida para estudar mais, para ter algo autoral, né, Tê? E aí eu fiz a vítima guarda, assim que eu tiver sucesso, pelo menos algumas montagens, eu posto para vocês. Mas é uma dica, às vezes, você está aí travadão, não ganha nada, você fica empatando com todo mundo, cara, vai criar alguma coisa, dá uma decidida no nível aí, não importa o que as pessoas falam, seja um tatuador para você, cara, seja feliz. Eu estou super feliz com o meu resultado, tem gente que não gosta, eu estou super feliz. Vem aqui, né, Fê? A gente fica olhando o braço dele, até daí eu lembro que eu fiz a perna dela, pô, tá lá, cara, o bagulho está cicatrizando certinho. Como eu sempre fazia em outros vídeos, eu não sabia fazer ainda, porque eu acertava um, errava outro, agora eu estou acertando todos, mano, né, os últimos oito trampos que eu fiz, não é o menos, né? Mais ou menos oito, cara, acertei todos. O que seria acertar? É fazer o trabalho ficar bonito e real e cicatrizar bem, mano. E também trazer uma palheta um pouquinho diferente de cor. E isso foi muito massa, então quer dizer que agora eu estou aprendendo. Se não a gente vai fazer um dois e achar que isso é um foda, aí você erra tudo, né? Você fez um trampo, você fez um efeito na cargada, você nem sabe o que você fez, e você se acha um foda. Não é assim que funciona, pelo menos não com a gente, né? Você tem que acertar vários, para você dizer, ó, tá pegando, pai, tá pegando, mano. Então essa aí é a ideia para vocês, me pedir lá no meu Instagram. Se vocês quiserem outros temas aí, me chamar no Instagram, né? Ou comenta aí uma ideia de tempo que a gente está debatendo. Porque ultimamente eu não estou inspirado para gravar nada para esse canal chato. É chato ficar gravando às vezes, as galera só fica bombardeando a gente. Não acompanha a nossa loucura, porque nós é intenso, pai. Nós quer o mundo, nós quer ser bom. Bom, 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 bom. Não tem, paluco. Então tem gente que é pequenininho, só ele é pouco. Não se esforça nada, não gasta com nada, não sacrifica nada. E fica ainda alfinetando nós que está sacrificando tudo, né? Mas é isso aí, fica todo mundo com Deus. Um grande abaixo, não deixa aí, deixa aquele like aí, né? Fortalece. E até o próximo vídeo. Paz.